Intimus Lingerie tem o presente ideal para você deixar a sua mãe muito mais bonita e principalmente para você, minha amiga, que está querendo ganhar uma graninha extra, hein? Aqui é uma oportunidade única para você, é ou não é? Com certeza! A Intimus Lingerie tem vários modelos para agradar todos os gostos para você. Quem está precisando daquele dinheirinho para as férias que está chegando, a Intimus Lingerie tem o melhor para você. A Jéssica e a Stephanie estão mostrando para vocês os lançamentos e toda a coleção que você vai encontrar aqui na Intimus. Olha, condições especiais para você que quer comprar no atacado, preços legais para você presentear a sua mãe. Endereço? Rua Siqueira Campos, 650. Telefone? 36426 056. Passa aqui. Olha, a Intimus Lingerie tem a opção certa para você presentear e ganhar um dinheirinho extra. Corre!